E eu estou chocada em como eu consegui ler bastante, eu não sabia que eu ia ler tanto Ou seja, eu não liguei o wi-fi ainda do celular, que é uma coisa também que eu vou realmente fazer Oi amigas e amigas, aqui é a Ana e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar durante uma semana Lendo pelo menos duas horas por dia Essa ideia de vídeo eu vi lá no canal da Amanda Menezes, eu vou deixar o canal dela e o vídeo aqui na descrição pra vocês verem Eu não sei se é um desafio comum no YouTube, mas é a primeira vez que eu vejo o específico de duas horas por dia durante uma semana Eu fiz já no canal um vídeo lendo 100 páginas por dia durante uma semana Mas eu achei interessante isso das duas horas Eu achei interessante porque eu gosto muito de fazer esses sprints de leitura, que é por esse tempo de leitura e seguir ele E eu acho que duas horas é um tempo muito bom pra eu conseguir fazer isso Hoje é sexta, então vocês vão me acompanhar até sexta que vem Eu não sei se todo dia eu vou conseguir cumprir, mas que nem eu falei pra vocês, duas horas é até ok E eu não sei ainda se eu vou tentar fazer duas horas direto sentada lendo Porque faz tempo que eu não consigo fazer isso por conta das distrações da vida Se fosse a Ana do passado ela lia cinco horas direto sem problemas nenhum Mas ultimamente eu ando tipo lendo 45 minutos, parando um pouquinho, depois lendo mais 45 Então vamos ver como é que vai ser Eu agora especificamente não vou ler Eu tô assistindo uma aula de coreano que eu encontrei no YouTube Que assim, a aula está perfeita Ela tá perfeita porque ela tá mostrando como formar frases e é a minha maior dificuldade isso Então ela tá indo, tipo, mostrando a ordem certinha de frase de vários estilos Então tipo, quando você vai pra algum local Tipo, eu vou pra escola, que partícula você usa e tal Então eu só tô assistindo a aula porque eu gosto de fazer isso Eu gosto só de assistir, prestar atenção e depois fazer minhas anotações E essa aula em específico tem duas horas Então eu não sei se eu vou ver tudo agora Eu vou ver uma parte e daí quem sabe depois eu vou ler E eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que eu tô lendo no momento Bom, tem dois livros que eu estou lendo no momento Um deles é Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector Esse é pro meu clube do livro Então semana que vem a gente vai ter um encontro falando sobre ele, né Nesse domingo a gente tem um encontro pra ler juntos Mais um encontro de discussão do livro a semana que vem, sábado que vem Então tipo assim, eu ainda tenho uma semana pra ler E eu tô na metade do livro Então eu não sei se eu vou ler ele hoje E daí eu comecei a ler esse aqui É Incrível Lavanderia dos Corações Esse aqui é um lançamento, é de uma autora coreana E assim, eu comecei, mas não tá me prendendo tanto Ele tem assim uma escrita mais de conto de fadas Como se fosse um conto de fada mesmo, sabe Tipo contando tipo Ai, a menina estava triste por conta disso Uma vibe meio assim, não sei se eu expliquei certo Então até o momento ele não tá me prendendo tanto Então vamos ver se eu vou continuar focando nisso aqui E daí, gente Calma que eu tô procurando o livro aqui Eu tava falando com a minha amiga Laura E ela tá lendo esse daqui E eu tô com esse livro há muito tempo na minha estante Mas eu estava com medo de ler por ser difícil Só que daí ela me falou como tá sendo a leitura e tal E parece ser bem interessante Então talvez durante a semana eu pegue esse aqui pra ler Mas assim, não é certeza E se tu me acompanha aí já nas redes Tu sabe que eu tô cheio de livros de editoras pra ler Então assim, eu tô tentando não surtar Eu tô tentando realmente pegar os que mais me chamam a atenção E tem um aqui também que eu recebi que me chamou a atenção Que é esse aqui Mica na vida real Esse aqui também parece que é uma coisa Uma vibe de pessoa perdida, sabe? Pelo que eu vi na sinopse, ó Aos 35 anos a vida de Mica não poderia ser mais caótica Daí, enfim, fala que o último relacionamento não terminou bem e tal Tem algumas coisas ali Doidas, assim, de pessoa perdida na vida E eu me identifico, entendeu? Então eu fiquei com super vontade de ler esse aqui também Então talvez eu acabe lendo Eu ainda vou dar mais uma chance pra esse Porque eu abandono o livro Só se tipo assim Eu li umas 100, 150 páginas E ele realmente não me prendeu E esse eu ainda tô tipo na página 44 Então por isso eu vou tentar ler mais esse daqui Eu também tô passando por uma semana bem caótica Que eu não consigo focar Porque eu tô com uns problemas aí da cabeça Coisas da vida E daí às vezes eu começo a ler pensando nessas coisas E eu não consigo me distrair Eu não consigo me focar 100% Então tipo assim Eu acho que por isso que eu também não avancei tanto nessa história Mas enfim Se você já me acompanha aqui Você sabe que às vezes Talvez eu realmente nem leia esses livros que eu mostrei pra vocês Talvez do nada eu pegue um totalmente aleatório Não sabemos Inclusive tá ficando frio gente Finalmente estou usando minha roupa de vovô E eu tava super afim de tentar ler Crepúsculo pela primeira vez Já que ficou frio Mas eu ainda vou esperar um pouco Então aguarde no canal Que vai sair algum dia um vlog meu Lendo Crepúsculo pela primeira vez Porque eu tava esperando ficar frio Só por conta disso Mas enfim Que nem eu falei Agora eu não vou ler Eu vou continuar assistindo a aula Mas é quando eu for ler Eu gravo aí pra mostrar pra vocês E depois falo como foi a leitura Ah isso é mais uma coisa Perdão Eu falo bastante né Desculpa É Como vai ser uma semana lendo comigo Bastante tempo Eu vou fazer que nem um vlog do lendo sem páginas por uma semana né Então tipo assim Vai ter dias que eu não vou estar conversando com vocês e tal Vou só mostrar uma imagem ou outra Pro vlog não ficar tipo tão grande assim Mas enfim Bora lá Terminar de ver essa aula Meu Deus gente Eu tô apoiando vocês bem na ponta do meu copo Espero que vocês não caiam Viu Bom Falar pra vocês que eu vi ali um pouco da aula Mas a bateria do meu notebook tava acabando E daí acabou E eu fiquei com preguiça de vir pro computador E eu de levantar e pegar o carregador Então eu fiquei um pouco deitada no celular Agora eu vou ler Só que Deixar muito claro Que o título do vídeo não é Lendo por duas horas direto Tá Porque é assim Eu estou com sono Mas eu não queria dormir E eu não tô tão afim de ler não Viu Então o que que eu vou fazer Hoje eu vou dividir essas duas horas Durante a semana eu vou tentar ler duas horas direto Mas hoje como eu não tô ainda muito motivada Tipo assim O livro ele ainda não tá tão legal Eu vou dividir Então o que que eu vou fazer agora Eu vou ler por 45 minutos Daí depois eu leio por mais 45 minutos Depois de uma pausa E daí depois eu acho que falta só 30 minutos né Pra dar duas horas Eu acho que assim Eu sou bem ruim em matemática Mas segundo a minha matemática é Porque 45 minutos Daí falta 15 pra dar uma hora né Então 45, 45 Falta 15 de cada um Junta 15 com 15 e 30 Acho que é isso Eu peguei um site aqui Que eu vi a Bela usando E é um site de pomodoro Pra você colocar um timer e tal Se ele vai rolando na tela Então eu vou fazer isso Porque talvez me ajude a focar Eu já desliguei o wi-fi do celular Pra não ficar mexendo Então assim Vou tentar focar 100% Eu vou deixar esse site na descrição Se vocês quiserem usar também Porque eu achei super legal e prático Deixa eu só mostrar pra vocês Que quando tu abre ele Ele vai tá como 25 minutos né Porque é o tempo certo Dessa técnica do pomodoro Só que eu vim aqui Eu arrumei pra 45 Mesmo Eu acho que ele tem algum som Quando coloca Mas eu não vou ficar com o meu fone Então pra mim tanto faz Mas daí tu só começa Ó E ele começa Entendeu E vai E aí E aí E aí Amigos, vai dar agora 4h30 Eu acho, eu já dei uma descansada Depois dos sprints ali, né Então toda hora que eu parava Na verdade eu parei só duas vezes pra pôr o vídeo no Youtube E pra pegar a pipoca, né Fazer a pipoca Então tipo assim, eu pausava o timer Mesmo assim, quando eu fazia isso E depois eu voltava pra ler o tempo certo Só porque eu falei tão travada agora, né Desculpa E gente, nossa, que micão Eu precisar de um vídeo de chuva e de um timer pra conseguir ler Porque a Ana do passado não era assim Tá, e tipo assim, eu não sou diagnosticada com nada Eu sei que é simplesmente o vício das redes sociais Que me deixaram dessa forma Nesse ponto de que eu preciso ter um timer pra ler Tipo, oi, tudo bom? Se bem que agora o timer eu tô deixando só pra saber Se eu realmente vou ler as duas horas de desafio, né Então é mais por conta disso Mas tipo, tem que colocar uma chuva Tudo bom Mas enfim Agora eu vou voltar a ler Eu cheguei na metade do livro E gente, eu comecei a ler Quando eu comecei o vlog eu tava na 45 Agora eu tô na 98 Então eu dei já uma avançada bem legal, eu acho E agora sim eu tô gostando Eu falei pra vocês que a gente não tava me prendendo Mas ali a partir da 45 mesmo Que foi onde eu comecei As coisas já mudaram de ritmo Porque no início eu tava me introduzindo a história Introduzindo o que que ia ser E agora realmente tá acontecendo as coisas Realmente está lavando os corações aqui nessa lavanderia Então tá mais interessante Não tô achando o melhor livro do mundo É claro, tem algumas coisinhas que eu vou conversar mais quando eu terminar Mas tipo assim, tá valendo a pena a leitura, sabe? É bem aquela literatura de ficção Que eles trazem ensinamentos e coisas do tipo Imoral, etc É, não moral tipo Como que eu posso dizer? Enfim, mas traz assim pensamentos da vida Tipo, ah, a gente tem que sorrir e tal Umas coisas assim bem com de vibes Bem autoajuda Mas eu gosto do autoajuda que eles trazem nesses livros Eu não acho que é uma coisa forçada Mas enfim, agora eu vou ler É, eu vou colocar o timer de 45 minutos só Pra eu saber que eu li o tempo E realmente finalizei as duas horas de hoje Como eu falei pra vocês Amanhã eu vou tentar ler realmente duas horas direto, né? Daí por isso eu vou precisar do timer Mas se realmente estiver muito bom Ou tipo, eu não estiver cansada Eu continuo lendo hoje Mas é que eu queria terminar de ver o vídeo lá da aula Que eu não terminei Mas enfim, bora ler mais um pouco Gente, perdão pelo meu cabelo, tá? Tudo bom? Bom dia, amigos Eu sei que agora pela minha cara e pelo meu cabelo Vocês devem estar achando que eu acabei de acordar E mais ou menos Eu acordei umas duas horas atrás Porque eu acordei e já comecei a ler Porque faltava apenas 600... 600? Faltava 60 páginas pra terminar E daí quando eu acordei eu pensei Vou ler por duas horas ou até o livro acabar E daí eu comecei a ler às 9h15 E terminei de ler o livro às 10h40 Ou seja, não deu duas horas de leitura Eu terminei um pouco antes Então eu ainda tenho mais 35 minutos de leitura pra fazer De acordo com a minha matemática isso tá certo, né? Porque daí às 9h15 até às 10h15 Deu uma hora E daí às 11h15 daria duas horas Mas eu terminei às 10h40 Enfim, mas eu terminei o livro E daí mais tarde eu leio esses 35 minutos Que tá faltando pra completar as duas horas Fiquei bem feliz de focar agora na leitura por bastante tempo Eu deixei o celular longe Tipo assim, realmente vocês viram Eu nem peguei pra gravar que eu tava lendo Porque eu pensei Cara, eu vou deixar lá Não me distrair Porque daí eu sabia que eu ia conseguir ler agora de manhã Porque não eram tantas páginas que faltavam Mas agora só pra fazer uma atualização de leitura pra vocês Gente, eu gostei bastante desse livro Eu não diria que é um livro pra você dar 5 estrelas Que é o maior livro de literatura já feito Que é uma obra impecável Não, mas é um livro bem gostosinho pra passar o tempo Então se tu quer uma obra calma, quentinha Pra você ler devagar Que não é muito longa Ela tem 200 páginas Se tu quer só uma coisa assim bem tranquila Leia esse livro Não vai te exigir muito Uma escrita tranquila E eu falei pra vocês, no início ele contava como se fosse um conto de fadas Mas depois as coisas mudaram E a vibe desse livro me lembra muito Essas outros livros de literatura de ficção Que é sempre a gente vai conhecendo vários personagens Que tem alguma história pra contar A gente descobre a história deles E eles passam ali por uma transformação, digamos assim Se você leu antes que o café esfri Você sabe do que eu tô falando, né? Que daí cada personagem tem uma história Ela vai ali no café Toma aquele café pra voltar no tempo, né? E aqui é mais ou menos isso As pessoas vão pra essa lavanderia Pra limpar suas mágoas Então a gente descobre que mágoa que é Então é nessa vibe Então é nessa vibe de autoajuda As pessoas querem ficar felizes As pessoas refletindo sobre a vida Então assim, eu acho que é um livro que eu daria Tipo 3.8 E é uma nota ótima, tá? Gente, eu dou nota de 0 a 5 Tem gente que vê eu dando 3 pra um livro E acha que eu não gostei Gente, 3 é uma nota muito boa Eu acho que 2 pra baixo É que realmente eu não gostei tanto Mas esse aqui eu acho que eu dou uns 3.7 3.8 É uma leitura que eu recomendo sim Principalmente se você tá triste e tal Eu acho que isso aqui vai ser um quentinho no seu coração Mas enfim, feita aqui a minha mini resenha desse livro Eu vou agora, sei lá Pegar meu computador Ver vídeo no YouTube Relaxar Porque tá um dia bem gostosinho hoje E daí mais tarde Eu acho que eu vou ler o da Clarice Lispector Já que faltam só 35 minutos pra dar 2 horas Eu acho que eu só vou ler mais um pouco dele Porque que nem eu falei pra vocês Eu tenho agora uma semana pra terminar o livro E daí amanhã eu vou começar outro Porque amanhã eu tenho um sprint de leitura Com os apoiadores do meu clube do livro E daí lá nos sprints de leitura A gente lê por 45 minutos E amanhã a gente vai fazer 3 sprints de 45 Então amanhã as minhas leituras vão ser picadas Não vai ser 2 horas direto Então talvez eu até vou intercalando durante a semana assim, né Num dia eu faço esses picados de 45 minutos Em outra semana eu posso... Em outra semana Em outro dia eu posso ler durante 2 horas direto Hoje foi quase 2 horas, né Mas acabei terminando o livro antes disso Mas enfim, atualizando vocês, tá Hoje então é o segundo dia de desafio E consegui já finalizar uma leitura E se vocês forem perceber, gente Eu comecei o desafio estando na 47, né O livro ele começa na... Deixa eu ver... Ele começa na página 8 Então tecnicamente eu li esse livro em 2 dias de desafio Se tu for parar pra pensar Porque quando eu comecei eu tava assim super no início Mas enfim, gente Vou agora fazer minhas coisinhas E estou feliz pela finalização Oi, migos, tudo bom? Estamos agora no terceiro dia de desafio Hoje é domingo E hoje eu vou fazer o encontro de leitura Que eu falei pra vocês que eu ia fazer Com os meus apoiadores do Catarse Só pra avisar vocês Eu fiz a leitura que faltava ontem Que era aqueles 35 minutos Que daí faltava pra completar as 2 horas Então eu li esse daqui O Mika na vida real mesmo E eu li até a página, gente 52 Que daí eu comecei essa leitura ontem então E vai ser o que eu vou ler aqui no sprint Hoje lembrando vocês Que eu vou fazer 3 sprints de 45 minutos Com os apoiadores Ou seja, vai até passar das 2 horas um pouquinho E daí eu vou ficar só com essa leitura E daí eu vou mostrando pra vocês aos poucos Eu tô animada porque quando eu leio com o pessoal Aqui eu acabo lendo bastante Porque tá todo mundo lendo junto E isso acaba motivando a continuar a leitura Mas bora lá preparar as coisinhas aqui Porque faltam 5 minutos pra começar Daí só pra mostrar pra vocês Eu faço pelo Google mesmo E daí a tela que eu compartilho com o pessoal É essa aqui do Maratona E desse é o tempo de 45 minutos Então eu compartilho a tela E inicio, né Daí, enfim, vocês vão ver como é que funciona E aí Tá tudo bem Isso aí Ó, até a doguinha aparecendo Ai, eu desperdicei Oi, amigos Deixa eu atualizar vocês aqui da leitura Cara, esse sprint de domingo me salvou Porque eu comecei o sprint Na página 52 E eu li, gente Até a página 177 Ou seja, eu li um pouco mais De que 100 páginas Esses sprints de leitura Me ajudam demais, demais, demais Só que eu estou chateada Porque eu gravei a tela do sprint Pra postar no YouTube, né Pra postar, tipo assim Leia com a gente Por 45 minutos Porque eu pago o Google Justamente pra isso Também pra não ter limite de uma hora Já que eu dou aula de inglês Às vezes acaba passando Então, tipo assim Pra não acabar a ligação Também eu pago o Google Pra ter mais espaço Pra guardar foto, né E daí eu fui ver a gravação E, gente Ele não gravou as outras pessoas Gravou só eu Então, assim Eu não sei se era algo Nas configurações Que eu não me estica Eu devia ter mexido Mas, assim Fiquei chateada No final ficou só eu Lendo sozinha Não sei se ficou legal Pra postar aqui pra vocês Porque tinha Porque a ideia era ler Com todo mundo junto, né Eu acho que ficaria mais legal Mas, enfim Aconteceu isso Mas em algum outro sprint Eu vou tentar descobrir Pra poder gravar de novo a tela Mas estou bem feliz Que eu cheguei já na metade do livro Praticamente E eu estou, assim, gostando bastante Essa história aqui Eu acho que está me pegando Mais do que a Incrível Lavanderia dos Corações Porque por mais que ele tenha Essa pegada ao humor, etc Ele traz alguns assuntos mais sérios Teve uma coisa bem pesada Que aconteceu aqui Que eu não estava esperando Que tivesse nesse livro Então, assim Já aviso E, nossa Amanhã se eu não trabalhasse Eu acho que eu provavelmente Terminaria esse livro, viu Porque se hoje Eu lhe metade Tudo bom Mas, assim Acho que mais dois dias Eu termino essa história E eu posso focar no da Clarice Já que eu preciso terminar até sábado Mas, enfim Agora eu vou ficar aqui de noite Eu não sei se eu vou Ler mais um pouco desse daqui Mas, o que eu vou fazer daqui a pouco? Organizar a minha semana Para amanhã É, isso é uma coisa Que eu estou fazendo Com muita frequência Eu estou organizando A minha semana Então, tipo As coisas que eu preciso fazer Eu vou anotando Tudo aqui certinho Eu fiquei com descagada Eu vou anotando, assim Tudo certinho Que eu tenho para fazer Em cada dia E daí eu preciso organizar O que eu preciso fazer Na próxima semana Nessa que vem agora Já que hoje é domingo Outra coisa que eu preciso organizar Porque hoje eu postei dois Reels E eu estou, gente Muito organizada Aqui é a lista de todos os Reels Que eu tenho para postar Ainda tem isso aqui Porque eu gravei bastante coisa E tem esse daqui Que eu vou fazer Que quando você estiver vendo esse vídeo Já vai estar postado Então vai lá conferir Que é sete dicas de livros Que eu vou fazer durante sete dias Ou seja O título do negócio Do projeto é Uma dica de livro Em menos de um minuto Durante sete dias Então eu já Então eu já gravei Na verdade Todos esses daqui O último eu não sabia De que livro eu ia fazer Mas eu já gravei Eu preciso anotar aqui Já está tudo gravado Editado E daí a partir do dia 29 do 4 Eu vou começar a postar Esses vídeos um por dia Então eu estou bem animada Para poder falar desses livros Que vai ficar tipo uma resenha Mas enfim Eu preciso me organizar Ver os dois Reels Que eu postei hoje Para arriscar aqui Dessa listinha Eu não anotei certinho Qual Reels Eu vou postar em cada dia Então não está tipo assim Ah, na segunda é esse Na terceira é esse Não porque às vezes Do nada chega livro aqui em casa Eu aproveito já para gravar E já posto naquele dia mesmo Então tipo assim Está bem aleatório Sabe? Mas eu mantenho essa lista Para saber Tipo assim Ah, hoje eu preciso postar um Reels Eu vou lá na minha lista Vejo tipo O que ficaria legal Postar naquele dia Enfim Estou muito organizada Mas vou ficar aqui agora De boa Organizar minhas coisas Porque amanhã A gente segundou Voltar a trabalhar Bom dia Meus amigos Tudo bom? Agora é nove e pouco Da manhã Olha o lixo ali E eu preciso deixar Uma coisa muito clara Tá gente? Vocês estão vendo Isso daqui de novo Mas isso aqui está limpo Porque eu uso só Para ficar quentinha em casa Entendeu? Entendidos? Então perfeito Podemos seguir em frente Hoje é segunda-feira Acabei de dar uma aula Agora às oito Dos oito até às nove E agora eu vou tomar Meu café da manhã Eu já tomei Umas três xícaras de café Crafé Eu tomo bastante café de manhã E agora eu só vou fazer Um pão com margarina Só para comer alguma coisa E vou já ler meu livro Inclusive gente Eu preciso falar uma coisa Para vocês As últimas duas semanas Eu estou Póxima em questão De redes sociais Eu estou usando Muito o celular Tipo Ficando muito Em rede social Então uma coisa Que eu falei para mim mesma E eu coloquei até no meu planner Para fazer É que eu não ia mais Usar as redes sociais Antes das dez da manhã Então por exemplo Hoje eu acordei às sete Minha aula era às oito Eu já tinha tudo preparado E pronto Então eu só fiz um cafezinho Ali rapidinho E eu até já peguei o meu livro E escrevi Que é uma coisa que eu faço Às vezes Quando eu estou triste Só que dessa vez Eu escrevo coisas boas Quando eu estava lá em Luxemburgo Sendo au pair Que foi uma das piores épocas Da minha vida Eu comprei um caderninho E eu comecei a escrever Porque era a única forma De desabafar Então eu tenho esse caderno Que eu sempre pego Para escrever quando eu estou triste Só que dessa vez Eu peguei e escrevi uma coisa boa Compartilhei coisas Que vão acontecer e tal Então de manhã Eu escrevi nesse caderno Eu li um pouco do livro Então eu li mais umas Sete páginas Ontem a gente parou Na 177 Se eu não me engano Eu li um pouquinho agora de manhã Enquanto eu esperava Dar o horário da aula E agora que nem eu falei para vocês Eu vou fazer o meu café E eu estou esperando Para mexer nas redes sociais Eu tenho que dizer Que eu falhei um pouco Porque enquanto eu esperava Minha aluna entrar Eu abri o Twitter E eu abri o YouTube E eu abri o Telegram Mas o Telegram era para dar bom dia Para o pessoal do meu clube do livro Então tudo bem E daí o Twitter Eu só fui lá ver as minhas menções E o YouTube eu fui ver Quantas vezes eu tinha dado O último vídeo Porque eu sou ansiosa E fui ver se tinha comentário novo Mas assim Eu entrei no Instagram Então o meu maior foco É o Instagram e o TikTok Porque é o que eu mais estou viciada Então não estou entrando ali Inclusive Os próximos takes Talvez vocês vão ver Com a minha câmera Porque o que eu estou pensando Já que é para ler por duas horas Eu estou pensando em usar o meu celular Para cronometrar Tipo não põe um timer Para despertar Quando der duas horas Mas só cronometrar Então ah Vou dar uma pausa aqui Pauso o cronômetro Entendeu? Até dar duas horas Então eu acho que eu vou estar Mudando essa questão aí Entendeu? E daí eu já aproveito Para pedir para vocês me falarem Qual qualidade vocês vão preferir Se vocês preferem Quando eu gravo com o celular Ou seja Até o momento E todos os outros vlogs do canal Gente Eu acho que o último Que eu fiz com a câmera Foi quando eu fiz aquela mudança No meu quarto Quando eu fiz a Deixando meu quarto Com os vibes Eu acho que eu fiz com a câmera E eu acho que foi o último Todos os outros Gente Estudando coreano Ficando sem as redes sociais Tudo foi feito com o meu celular E até esse momento Está sendo com o meu celular Então por favor Me digam aí Depois Qual vocês preferem Não esquece de comentar Porque isso é muito importante Para mim Inclusive eu estava até pensando Em vender a minha câmera Porque eu estou gravando Só coisa com o celular Então tipo assim É meio que desnecessária A câmera Sabe? Até porque O que que acontece Eu gravo com o celular Justamente porque Depois eu posso fazer Um recorte disso E postar nas redes sociais Se você me segue No Instagram No TikTok E tal Eu sempre faço um resumo Do vlog Para postar lá Para trazer mais pessoas Para cá Então o bom de fazer No celular Já é isso Porque o vídeo já está aqui Já coloco lá no CapCut Que é onde eu edito Para as redes sociais E faço lá Mas enfim Me digam Aqui está o meu pão Com margarina Eu vou colocar Uma xícara de café aqui E vou tomar Meu cafezinho E ir ler um pouco Ah outra coisa amigos Que eu falei para vocês né Eu olhei o Twitter E o Coisa Pelo computador Ou seja Eu não liguei o Wi-Fi Ainda do celular Que é uma coisa também Que eu vou realmente fazer Só às 10 horas Depois que eu ler meu livro Na paz do Senhor Meu Deus Eu bebo muito café né Muito pão Mas enfim Eu vou sentar ali Comer meu pãozito E bora ler Vou sentar aqui Meninas E aí E aí Amigos, é quase 11h30, na verdade é 11h29 e eu li já as minhas duas horas. Eu não li direto, eu li uma hora, pausei um pouco, daí eu continuei e li mais uma hora. E eu li 100 páginas hoje já, porque que nem eu falei pra vocês, quando eu acordei eu tava lá na 277, daí eu li um pouco antes da minha aula e continuei lendo, né. Agora eu tô na 279. Ah não, eu tava na 177. Agora que eu percebi, né, eu tava lá na 177 e daí eu li agora até a 279, ou seja, li 100 páginas hoje. Falta só isso aqui pra terminar, tudo bom. Agora eu vou dar uma pausa então, porque é quase meio dia, vou almoçar, eu tenho aula pra dar e tal, mas eu acredito que eu vou ler de noite antes de dormir. De tarde, se eu tiver um tempinho, eu vou ler também, até porque de tarde eu tenho que estudar, então eu não vou poder ficar 100% no livro. Mas hoje eu ainda quero ler mais um pouco, porque daí tá quase terminando, né gente. O livro vai até 360, por aí, então eu consigo terminar hoje se eu ler mais, né. Mas daí eu não prometo muito, mas enfim, eu vou atualizando vocês. Mas as duas horas de hoje, do sexto a sábado, domingo segunda, do quarto dia de desafio foi cumprido, consegui. Amigos, meu Deus do céu, agora vai dar... Agora é 5h30, eu terminei de ler, tá? Fiquei aí o dia inteiro, eu não estudei hoje, nos momentos que eu tinha de pausa de aula eu lia. E desculpa estar segurando assim toda chique, porque eu acabei de pintar unha, e como eu borro muito, eu tô tentando não me mexer tanto. Mas assim, gente, quem diria, duas horas realmente tá fazendo diferença e nem precisa ser duas horas direto. Então já fica de dica aí na vida pra você mesmo, caso você não esteja lendo muito, coloca esse desafio de duas horas por dia. Mas vocês viram, não precisa nem ser duas horas seguidas, coloca 45 minutos, depois mais 45, depois 30. Se o livro continuar bom, você vai querer ler fora dessas horas, que foi o que aconteceu. Inclusive, falando sobre esse livro, gente, eu sempre dou nota de 0 a 5. Pra esse eu dou uns 3.5, e é uma nota muito boa, gente. Se eu der abaixo de 2, é porque eu não recomendo. Mas tipo, de 2.5 pra cima, eu recomendo. Então 3.5 é uma nota muito boa. Por que que eu não dei uma nota maior que isso? É porque é bem clichê. Que nem eu falei, é um livro bem puxado pra comédia, mas fala sobre assuntos sérios, mas tem uma vibe Sessão da Tarde, bem a construção de Sessão da Tarde, da pessoa num problema, daí ela meio que encontra uma solução, quer mentir, daí ela pega na mentira, daí tudo desanda, daí tem o desfecho que dá tudo certo no final. Bem vibe de Sessão da Tarde. Então, tipo assim, era tudo muito previsível o que ia acontecer. Eu já sabia praticamente o plot inteiro do que ia acontecer, mas assim, foi uma leitura muito gostosa, é uma leitura que te cativa, que te prende. Então assim, vale super a pena a leitura. Eu gostei pra caramba. Então é um livro que sim, eu recomendo. Mas fica ciente que é bem essa vibe Sessão da Tarde, então você vai lendo, você já vai adivinhando os próximos passos da história. Não que isso seja ruim, eu gostei bastante disso. Mas enfim, eu ainda tenho mais duas aulas, agora de noite eu estou com muito sono, mas não vou dormir, também não vou ler mais hoje, por hoje já deu. E amanhã daí eu vou focar no meu livro da Clarice Lispector, que eu tô na metade e eu preciso terminar. Como eu já falei bastante nesses quatro primeiros dias de desafio, amanhã talvez eu não fale, e talvez amanhã é terça, é, talvez terça e quarta eu mostre só imagens, e na quinta eu volto a conversar com vocês, beleza? Beleza, inclusive estou usando o esmalte da marca dos Bridgerton, da série. Essa é a cor diamante da temporada. Eu achei lindíssima, tá? Lindíssima. Enfim, é isso por hoje, meus amigos. Oh meu Deus, é tão cedo. Eu não tô fazendo ideia. Oi, amigos, tudo bom? Olha só quem apareceu. Gente, eu preciso atualizar vocês que quarta eu não li, por isso eu não gravei, porque me deu uma super enxaqueca, começou essa enxaqueca terça de noite, e quarta de manhã eu ainda tava, tipo, muito morrida, e ao longo do dia eu fui mais aproveitando pra descansar. Tanto que, na verdade, sim, eu li, mas foi mais no final do dia as poucas páginas que faltavam do livro da Clarice Lispector pra mim terminar. Então, tipo, não foi uma super leitura, eu acho que não deve ter dado, tipo, nem uma hora e meia de leitura. Eu acho que eu levei uma hora pra terminar o restinho que faltava das páginas, porque Clarice Lispector, por mais que seja dez páginas pra ler, você leva um tempo a mais que tem mais coisa pra digerir. Mas, enfim, na quarta eu acabei não lendo, mas mesmo assim eu não quero cancelar o desafio. Quando eu fiz o vídeo de lendo 100 páginas por dia durante uma semana, teve um dia que eu desisti e eu só desisti por completo desafio, nem tentei nos outros dias, só porque eu tinha falhado em um. Mas dessa vez eu não quero fazer isso, porque não foi uma coisa de, tipo, preguiça minha. Não, foi uma coisa a mais, foi uma super enxaqueca que me impediu. E até o momento eu também não consegui ler, essa manhã foi bem cheia, justamente por ontem eu não ter conseguido dar aula. Algumas alunas eu passei pra hoje, então agora de manhã foi bem corrida, eu só tive aula. No pouco tempo que eu tinha, eu pintei a minha unha, porque ontem eu fui montar minha estante nova, vocês viram ali um pedaço. Eu fui montar minha estante nova, e daí, gente, um pedaço da unha coisou, e daí eu resolvi só, tipo, pintar tudo de novo. Inclusive, sobre a estante nova, tem o Reels lá no Instagram, mostrando eu montando ela, falando qual que é a loja, tudo certinho. Eu não vou mostrar pra vocês aqui com muitos detalhes, porque eu quero fazer um vídeo fazendo um tour pelo meu quarto, e daí no tour eu vou mostrar com detalhes. Mas enfim, continuando, eu ainda não consegui ler, terminei o livro da Clarice, e em breve eu já faço uma atualização pra vocês. E agora eu vou continuar lendo Drácula. Ontem eu acho que eu li duas páginas de Drácula também, nesse meio tempo, mas eu não dei um super avanço. Só que eu ainda tenho aula hoje, que nem falei, eu ainda tô com bastante aulas nesse dia. Mas agora eu acabei de dar uma aula, agora vai dar uma da tarde. Eu vou ir lá lavar a louça, comer alguma coisa que eu ainda não almocei. E daí depois eu vou pegar o livro pra ler, e hoje eu vou tentar fazer, gente, bloquinhos de 30 minutos. Então eu vou fazer quatro blocos de 30 minutos, justamente porque hoje meus horários estão bem picados, beleza? Mas não desisti, ainda tem hoje e amanhã pra ler duas horas. Gente, voltei aqui pra falar que eu assisti um filme ontem também, pra recomendar pra vocês, aquele Late Night with the Devil, acho que é esse o nome, põe a foto aqui. É um filme que vai sair no Brasil, daqui a muito tempo, pelo que eu vi, mas já saiu aí na internet da vida, em qualidade super boa, e daí eu assisti. Gente, eu adorei, porque é um filme meio que de terror, tipo, ele não assusta, mas se passa dentro de um programa de TV dos anos 70, que numa noite de Halloween, o apresentador, ele quer trazer mais audiência pro programa, e daí ele acaba chamando lá uma moça, pra conversar com uma menina que tem um demo lá no corpo dela e tal, acaba chamando outro cara que fala com os mortos, e daí algumas coisas começam a acontecer. O filme realmente, ele não assusta, mas eu achei muito legal essa proposta, e eu achei diferente, e realmente parecia um programa de TV. Então assim, gente, passou super rápido, foi muito legal, não foi tedioso, então eu recomendo, se você tiver a oportunidade de assistir. Mas assim, não espera, wow, uma super obra, mas é um ótimo filme pra passar tempo, eu adorei. Mas enfim, agora é duas da tarde, eu vou aproveitar pra ler por 30 minutos, talvez agora eu faça duas, dois sprints de 30 minutos, porque a minha primeira aula agora da tarde vai ser às quatro, então eu tenho umas quatro e às cinco, e como é duas, vamos ver, porque eu tô com sono, e eu falei da dor de cabeça, né, que passou, mas tá me dando de novo dor de cabeça, gente, eu prometo que eu vou no médico, que eu não aguento mais. Mas enfim, eu tô lendo nessa edição da Penguin, vocês sabem que eu sou muito fã das edições da Penguin, e só pra atualizar vocês, eu tô na página 60, eu tô tipo muito no início, o livro ele começa na... É que calma, né, que sempre tem introdução a essas coisas, e aqui não tem o número. O livro ele começa na 51, tipo, ele é muito pouco, ele é 10 páginas, eu tô na 60, então vamos ver até onde eu vou conseguir ler hoje. Drácula, diferente dos livros que eu li nesse desafio, que eram livros assim, de escrita mais fácil, com muito diálogo, aqui não, né, porque é carta, então tem bastante texto, então assim, eu também vou ler bem na calma, na paz do senhor, mas bora lá. Ai, estou animada, eu tô gostando até agora, aquela ali, 10 páginas, tudo bom. Mas enfim, gente, e o meu quarto tá uma bagunça, tá? Sabe quando você vai dormir de noite, daí você pega toda a bagunça da cama, coloca na cadeira, e daí você vai trabalhar na cadeira, e você coloca toda a bagunça na cama, é isso que tá acontecendo. Toda a bagunça da minha mesa, eu coloquei na cama, tá tudo aqui no canto. Em algum momento eu arrumo. Enfim, só pra explicar, caso vocês veem a bagunça de fundo. Tem até uma tesoura aqui, gente. Espero que eu não deixe na tesoura, e vá de arrasta em algum momento. Já pensou? Amigos, bora lá explicar rapidinho, como foi essa leitura, dessas dois sprints de 30 minutos que eu fiz, então falta mais uma hora. Eu acabei, então, que nem falei pra vocês, fazendo dois sprints, e eu não li muito, tá? Realmente, quando é livro clássico, eu não consigo ler muito rápido. E também tem a questão de que eu gosto, às vezes, de parar e escrever alguma coisa. Eu gosto de marcar e tal. E daí foi coisas que aconteceram aqui, eu, em alguns momentos, parei pra fazer algumas anotações. Inclusive, tem gente que tem dúvidas sobre o que eu escrevo nos livros, e eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar nos cards e na descrição pra vocês assistirem. Mas eu já fiz um vídeo, tipo assim, explorando o meu Jane Eyre. Eu fiz muitas anotações lá, mostrando o que eu escrevo, em que momento eu paro pra escrever. Então, enfim, eu não li muito. Eu tô agora na 84. Então, tipo assim, eu comecei na 62. De 60 a 70, 70... Eu mais ou menos li 20 páginas em uma hora. Preocupante. Ou normal, não sei. Porque, assim, que nem eu falei pra vocês, se você reparar com os outros livros que eu li, eu li muito mais em uma hora, né? Agora, em uma hora, foi pouquinho. É 20, né? Eu acho que é 60, 70, 70, 80. É, um pouquinho mais de 20, 24, já que eu tô na 84. Enfim, gente. Mas faz parte, livros diferentes, rotinas diferentes, dias diferentes. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Pra gente não se comparar. Porque cada pessoa tem a rotina diferente e não só a rotina. Às vezes, o dia dela influencia como a pessoa tá se sentindo naquele dia. Enfim, a aluna que eu ia até às 6, pediu pra passar pras 8 mesmo, que já era o horário original dela. Só que daí ela achou que ia chegar em casa mais cedo e pediu pra adiantar, mas ela não vai chegar. Então, a gente vai fazer às 8 mesmo. Então, eu tenho umas 7 e as 8 direto. Então, eu vou tentar ler por mais uma hora agora. Não sei se eu vou conseguir. Porque eu admito pra vocês que eu tô, gente, bem viciada no celular. Tô voltando a ficar super viciadinha. Já vou precisar de novo fazer outro desafio sem as redes sociais, que já tem aqui no canal 3 vídeos meus de dia sem as redes sociais. Então, assim, talvez eu tenha que fazer de novo isso pra, né? Enfim, é porque eu tô ansiosa. É porque eu postei reels. E sempre quando eu posto reels, eu fico, tipo, ansiosa. E eu postei reels da estante. Então, eu fico entrando pra ver o que as pessoas estão comentando. Mas, enfim. Eu vou responder uma mensagem no zap que eu vi que acabou de chegar. E daí... E daí eu vou tentar ler. E daí eu vou tentar ler. Olha, meus amigos, chegamos ao final do desafio e eu estou chocada em como eu consegui ler bastante. Eu não sabia que eu ia ler tanto. Esse desafio, no fim, me ajudou super a sair da mini ressaca literária que eu tava porque me forçou a ler. Mas não era um me forçar a ler tóxico, né? Porque duas horas do nosso dia, que nem eu fiz aí durante o desafio, duas horas picadinho funciona super bem na rotina e não me matou. Até porque foi uma coisa boa, né, gente? Porque eu troquei o meu celular por leitura. Porque senão eu teria ficado esses 30 minutos, 45 minutos, essas duas horas. Mais duas horas no celular. Então eu fiz alguma coisa boa. Agora é quatro horas. Às cinco eu vou dar uma aula. Tenho uma aula às sete também. Mas eu já vim finalizar o vlog porque eu li já as duas horas de hoje. Eu ainda vou continuar lendo porque eu estou amando Drácula. Gente, olha só. Eu já estou aqui. Eu já tô na página 200. E ontem eu tava na 60. Então, assim, gente, tá bom demais. Vocês conseguem ver as minhas marcações? Tipo assim, gente, sério. Esse livro tá incrível. Eu espero que continue bom assim. Porque algumas pessoas já falaram pra mim que quando chega na metade começa a ficar um pouco chato. E assim, pra mim ainda tá perfeito. Drácula é uma história que eu não sabia nada sobre. Tipo, nadinha mesmo. Nem sinopse, nem nada. Eu só sabia que Drácula era um vampiro. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia realmente nada, nada. Então, assim, tá sendo tudo uma surpresa pra mim. Agora, antes de eu finalizar, eu já vou deixar passando o nome dos apoiadores do Catarse. Mas eu tenho algumas coisas importantes pra falar pra vocês. A primeira é sobre o livro da Clarice Lispector. Gente, eu acho que eu vou dar uns 3.5 pro livro também. 3.9. Porque no início eu tava gostando bastante. Eu tava me entendendo com a história. Só que quando ele chegou na metade, eu acabei perdendo o interesse. E eu não tava mais me conectando tanto quanto eu estava no início. Tanto que o final ali pra mim, a leitura foi super arrastada. Eu não tava mais no mesmo ritmo de leitura do início. No início eu tava super focada. Eu tava fazendo anotações e tals. Só que eu meio que acabei desanimando ali na metade da história. Então, não é o meu favorito da Clarice. Eu ainda sou, tipo, a Hora da Estrela e Água Viva. Água Viva, inclusive, é um livro que ele é difícil de entender. E é um livro que eu meio que não entendi mais. Eu senti muita coisa e eu fiquei muito fissurada com a história. Eu não conseguia parar de ler Água Viva. Só que esse daqui eu, tipo assim, deixava de lado e tal. Fui me desanimando um pouco. Enfim, não foi o livro que eu esperava. Mas eu acho que vale a pena a leitura. Principalmente porque não é um livro tão grande. Mas se for pra recomendar um livro da Clarice pra vocês começarem, eu ainda recomendaria A Hora da Estrela. Água Viva, ele tem ali uma puxada um pouco mais complicada. Mas eu também acho muito bom. E tem um outro dela que eu li, que eu acho que é Crônicas para Jovens, se eu não me engano. Também é uma coisa mais tranquila. Que é ótimo pra quem nunca deu Clarice. Mas enfim, aí está o meu veredito, né? Eu estou bem feliz que nesse desafio, então essa uma semana, lendo duas horas por dia, eu finalizei três livros, né? Então assim, tudo bem que um deles eu já estava na metade, que era da Clarice. Tudo bem que todos esses livros que eu li, eles não eram livros gigantes. Mas mesmo assim, eu estou assim, gente, muito feliz. Porque às vezes eu duvido muito de mim como leitora. Às vezes eu olho um livro e fico assim, gente, eu não vou conseguir ler isso em uma semana. Porque a gente, com a vida de adulto, tem às vezes alguns prazos apertados, né? E eu como crio conteúdo literário, eu preciso às vezes colocar alguns prazos na minha vida. E daí eu estava muito assim, duvidando de mim mesma. Só que esse desafio me ajudou, me motivou. Então eu acho que eu vou continuar fazendo sempre, todo dia, duas horas, alguma coisa do tipo, pra me ajudar. Bom, talvez já tenha passado o nome de todos os apoiadores do Catarse. Mas agora um grande obrigado a vocês que estão apoiando o clube. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com os sprints de leitura. Eles me ajudam demais a focar na leitura. Estou muito animada para a leitura do mês de maio, que vai ser Jane Austen. Se você não conhece o meu clube, eu vou deixar o link do Catarse aqui na descrição. Você consegue conferir todas as recompensas, como que funciona. E se você tiver qualquer dúvida sobre o clube, você pode me mandar uma mensagem. Mas é isso, gente. Muito obrigada pro pessoal do Catarse. E pra você que viu esse vídeo até o final. Se você está vendo até esse momento aqui, gente, comenta um brilhinho aí nos comentários. Só pra eu saber que você estava até esse momento. Porque ficou um vídeo grande, então eu quero saber quem veio até aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, você pode comentar só o brilhinho. Ou se você comentar algum texto, alguma coisa pra conversar comigo. E eu sempre adoro quando vocês fazem isso, tá? E daí, enfim, se você comentar um comentário maior, deixa um brilhinho no final só pra eu saber, beleza? Mas é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau.